Agora, pessoal, eu queria trazer a conversa para o Brasil, até porque meio que o desfecho das duas primeiras geografias que a gente trouxe em discussão não foram dos melhores. A gente falou que tem um cenário até ok para alguns ativos de risco nos Estados Unidos, dependendo de quem ganhar a eleição, mas, no geral, o grande debate que nós trouxemos é que o resultado provavelmente vai ser inflacionista. A gente, querendo ou não, é um pouco dependente da atividade na China e o que vocês acabaram de descrever é algo muito ruim. Porém, nesse curto prazo, a gente tem visto até a Bolsa Brasileira voltar a andar. Por quanto e quanto tempo? Quantos stock pickers a gente não fez, escutando que a Bolsa estava barata? Dois, três anos e não saía do lugar. A gente está numa semana de expert em que a Bolsa renovou máximas algumas vezes. Porém, isso aconteceu lá atrás, quando as pessoas achavam que a Bolsa ia subir, tinha muito do debate dos juros cair, que o pessoal fazia esse link. Agora a gente está vendo a Bolsa batendo máxima histórica, com a perspectiva de juros começando a andar. A gente viu o Campos Neto até falando isso hoje por aqui na Expert. Então, o que eu queria perguntar para vocês é... Como vocês estão enxergando esse momento, com a Bolsa andando e os juros começando a, pelo menos, aparentar uma alta? Bruno, se você quiser comentar, isso abre oportunidade novamente com as pessoas que não se sentem confiantes em tomar risco? Enfim, qual que é o cenário em que você acha mais provável que aconteça dado esse contexto? Eu vou dar um passinho atrás aqui. Eu acho que é importante para a gente formalizar o problema que é. E a pergunta, no fundo, é será que essa alta de juros que vai acontecer vai atrapalhar o ambiente de Bolsa, vai atrapalhar o crescimento econômico das empresas, vai atrapalhar o fluxo? Eu acho que a resposta passa muito mais. Por que os juros estão subindo? O Brasil tem um problema conjuntural e estrutural, aliás, grave. Um modelo de crescimento também que se esgotou. Um problema fiscal crônico, com um governo com uma cabeça muito antiga, anacônica, que pensa mal, que reage mal, e que não está disposto a encarar o problema de frente. A gente precisaria, para poder resolver o problema do Brasil, fazer uma reforma de Estado. Tornar o Estado menor e mais eficiente, fazer reforma administrativa, desvincular orçamento. Essas são questões muito importantes e que eu sou muito desanimado em que esse governo atual consiga tocar essa agenda e essas questões. Então, transborda no fiscal. O modelo acha que gasta vida, que gasta investimento, que não tem que cortar despesas. A população, através do Congresso, deu um basta para crescimento de receita. Então, está muito difícil você fazer o ajuste fiscal no Brasil. Os gastos de funcionários são muito pequenos. Você tem as emendas hoje que o Congresso controla. Então, é uma situação dificílima que a gente, para consigenciar 10, 15 bilhões, tem uma dificuldade muito grande. E o governo não identifica esse problema e continua dando um all-in, inclusive, jornando em 2026. Acho que a popularidade do Lula está baixa, prejudica bastante. E eu acho que ele está fazendo um esforço muito grande para conseguir bater as metas fiscais esse ano. Caso contrário, se ativa trigas importantes para o ano de 2026. Mas eu tenho muito medo que o ano de 2025 seja um ano de descontrole. A gente está para divulgar agora o orçamento de 2025, aliás, na tarde de hoje. Vai ter uma conferência às 11 da manhã, na segunda-feira, falar sobre isso. Esse vai ser um orçamento que, basicamente, vai ser uma peça difícil de fechar. Porque, assim, não vai ser pela parte da despesa que eles vão fechar e não vai ser pela parte da receita. Aliás, acabaram de passar um projeto de lei com urgência na Câmara dos Deputados para tentar subir mais, tanto a líquida de contribuição social sobre lucro líquido, obviamente, pegando mais dos bancos que outros setores, mas subindo também. E também fazendo uma alta também no imposto em cima dos juros sobre capital próprio. Eu acho difícil o Congresso aprovar isso. E o Haddad já está falando que, caso o Congresso não aposte, o problema do déficit fiscal do Brasil é do Congresso, e não do governo, que não consegue controlar as despesas. Então, acho que esse quadro é um quadro muito ruim e acaba esbarrando e sobrando o Banco Central. E é uma situação muito chata, porque a gente já tem uma taxa de juros reais muito alta no Brasil, quase 7% em termos reais, e ter que subir os juros mais ainda para resolver um problema que tem uma origem fiscal e que o governo não consegue resolver, me parece ser um arremedo muito ruim. E isso na cabeça dos investidores, na cabeça dos estrangeiros, e da própria população como um todo, dá um certo desânimo. Você fala, caramba, esse é o país do juros geral alto, do crescimento baixo, é o país que não anda, é o país com ideias antigas. É um país, o Lula falou ontem que a Eletrobras vai desenvolver a inteligência fiscal brasileira. Esse é o país que a gente quer? Desculpa. Perdão, saiu o canal aqui, que eu esbarrei, fiquei até nervoso. Então, essa questão dos juros, passa por todo esse ambiente institucional brasileiro que é um ambiente muito negativo. E o que uma alta de juros, qual é a questão mais importante? Como é que o mercado vai ler isso? Será que o mercado vai ler isso como um passo necessário para o Banco Central ganhar a credibilidade e com isso a curva longa vai fechar e a situação vai acabar melhor do que ela começou? Seria uma hipótese positiva. O Tom Mini, quando entrou, subiu os juros. O Meirelles, quando entrou, subiu os juros. O Inland, quando entrou, segurou os juros, até não poder mais. O próprio Campos Neto, quando entrou, segurou os juros. Então, é natural que um presidente novo que esteja entrando, queira ganhar a credibilidade e segura os juros por um tempo maior e seria uma coisa correta. O problema é que a comunicação do Banco Central está muito errática. O Galípulo falou muito duro, o Campos Neto tirou um pouquinho o pé, depois o Campos Neto apertou. Então, está gerando um desencômodo muito grande. E eu acho que as medidas recentes dessa semana foram medidas muito ruins. Ontem, o Congresso, aliás, governa, através do ministro Alexandre de Minas Energias, falando em um novo programa, sem ter um funding apropriado, que é o programa de aumento de preços de gás. Hoje, falando na Veja, sobre questão de fogão para todos, geladeira para todos, esse tipo de coisa. E sem funding, e tentando fazer alguma manobra fiscal, algum arcabouço, via PSA. Isso é muito ruim. Eu acho que a acinalização que o governo deu no câmbio hoje é muito ruim também, que está disposto a tentar enxugar gelo. Quer dizer, tentar segurar o câmbio, para o câmbio não subir, para não ter que subir os juros. E aí, dá 25 nos juros, mas vende o câmbio para compensar. Então, eu acho que a condução do governo, tanto pelo lado fiscal está ruim, pelo lado monetário, eu também não achei a forma como a comunicação foi feita. E as atitudes marginais estão boas assim. Então, isso dá um certo desânimo e eu tenho medo que o mercado comece a precificar uma alta na curva de juros longos e não uma baixa, que seria o alto campo positivo de uma alta de juros. E aí, por último, só para tentar pensar em como é que isso impacta na Bolsa, se tem um impacto tanto econômico nas empresas. Obviamente, você tem empresas em empresas, tem empresas que ganham com juros altos, que são empresas que geram muito caixa, uma porta segura. Você tem empresas que perdem com juros altos, empresas muito alavancadas, empresas com modelos de negócio dependem dos juros baixos. Você tem empresas que o modelo regulatório dela ajuda os juros altos, distribuição de combustível. Então, obviamente, é net negativo para o econômico da empresa, mas acho que a análise tem que ser visto da empresa a empresa. Então, o impacto no custo e oportunidade do investidor, quer dizer, investidores que estão com dinheiro parados em isentas ali, em CDI, com certeza não vão correr para comprar Bolsa no ambiente que a juros sobe, as fundações também não, e tem um impacto em termos de percepção. Será que o Brasil e o Japão são os únicos países que vão subir os juros esse ano? E a gente vai sair subindo os juros de um juros geral de 7%? O Japão ainda tem uma desculpa. Está subindo os juros geral de um patamar negativo. Então, eu acho que isso para o estrangeiro é apaticar, quer dizer, muito ruim. Então, eu tenho medo do nosso cenário de curto prazo ser muito prejudicado por essa alta de juros, e apesar de eu reconhecer que no longo prazo o que importa é o valuation, o nível que as empresas estão negociando, qual o patamar de juros, de lucros que as empresas vão ter, e o próprio mercado internacional, que ainda é muito bom, eu tenho medo que no curto prazo essa alta de juros dê uma certa azedada no modo mercado. E o meu problema hoje fazendo gestão é que ao mesmo tempo que eu reconheço que as empresas estão em uma situação muito boa, muito sólida, gerando caixa, crescendo lucros, o cenário internacional é bom e favorece mercados emergentes, eu tenho medo de que esse processo de alta de juros vai fazer em termos de percepção como um todo. Desculpa, me demorei um pouquinho aqui, Barreiras. Não, acho que, enfim, se passou por muita coisa que eu concordo bastante, eu diria assim, só complementando, hoje eu diria, nesse dia aqui que a gente está fazendo esse painel, é talvez o dia que eu tive mais pessimista com bolsa no Brasil em muito, muito tempo. Por quê? Por algumas razões. Primeiro que eu acho que, enfim, eu acho que o juro vai pelo menos para 12%, a gente vai ter um ciclo aí, depois do Roberto hoje, provavelmente um ciclo de vários 25%, e não um ciclo de algumas poucas de 50%. Então, um ciclo que vai durar um pouco mais de tempo. Eu acho que a maioria dos analistas e o consenso do mercado não colocou um juro de 12% nos seus modelos, então, com raríssimas exceções. Tem empresa que se beneficia, tem empresa que se prejudica, mas em geral a bolsa tende a sofrer mais em termos de earnings com um juro mais alto. E por que hoje, particularmente, a minha preocupação? A gente acabou de passar por esse rali que o gringo comprou bastante, puxou a bolsa para recorde, mas esse rali parece para mim muito com o que aconteceu em novembro, dezembro do ano passado. O movimento técnico de mercado, a gente está num mundo um pouco de dólar mais fraco, o Fed vai cortar o juro, entrou dinheiro em mercados emergentes, o dinheiro não está indo para a China, pelas razões que a gente falou agora há pouco, não está indo para o México, porque o México está fazendo um monte de bobagem política agora, então, meio que o Brasil acabou sobrando um pouco por exclusão. Mas aí, a hora que esse dinheiro para de entrar, a gente não tem mais, não tem mais porque a bolsa subir, a bolsa já não está mais tão barata, tem um setor que está barato, que são commodities, que estão baratos e vão continuar baratos por todos os dilemas em relação à China, em relação de preço de várias commodities que a gente falou, o resto da bolsa me parece que ou está no fair ou em alguns caros, já está um pouquinho caro. Então, hoje, a gente, por exemplo, lá na Verde está na menor exposição de bolsa que a gente teve desde 2016. Caramba. Bolsa no Brasil. A gente aproveitou todo esse rally aqui dos últimos dois meses para reduzir bastante, especialmente nas últimas semanas. Porque, e aí voltando um pouco ao que o Bruno falou, que eu concordo muito, a gente vai ter um ciclo de alta de juros, mas a gente continua vivendo uma espécie de esquizofrenia de política econômica, que é esse acelera a cofiscal, puxa o freio monetário e, assim, tem mais dois anos até a eleição. E o governo, essa semana, deu mostras claras de que vai tentar, de todas as maneiras, por dentro ou por fora do arcabouço, por dentro ou por fora das regras fiscais, gastar mais. Então, o mercado vai continuar colocando o prêmio de risco, demandando o prêmio de risco dos ativos brasileiros. E aí, na hora que o Banco Central impede ao vender dólar que o prêmio de risco no câmbio cresça, o que vai acontecer? É vasos comunicantes. O prêmio de risco vai para a Bolsa e vai para os juros. Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que a gente vai conviver com custo de capital mais alto, algum sofrimento em earnings, por conta de juros mais altos, mas mais que isso, uma demanda de prêmio de risco. O prêmio de risco hoje da Bolsa, com exceção de commodities, me parece baixo para o cenário que a gente vai viver nos próximos um ano, um a um ano e meio. Eu só te acordo do Parreira quando ele fala que a Bolsa está cara. Eu não acho que está cara, eu acho que está barata. O meu medo é que ela continue barata. Ou fique mais, né? Ou fique mais barata, né? Porque, assim, quando eu pego e vejo os múltiplos a oito vezes PL com lucros crescentes ainda, os lucros da Bolsa hoje crescem 12% esse ano, nossa carteira cresce a 20%, a gente está revisando para cima, né? Quer dizer, ano que vem cresce mais 15%. Então, assim, me parece barato, me parece um bom carrego, mas eu estou com medo que a gente passe dois anos com um ambiente institucional muito bagunçado, com muito barulho e que esse barato seja uma aposta de carrego, né? Ser uma aposta de paciência, né? E sabe-se logo vai acontecer em 26, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Exato.